Olá, Guardiões! Hoje é dia de história! É, e vou contar a história do Guardião da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as idades! Mas antes de começar a contar a nossa história, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Em 3, 2, 1... Tchim, tirim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos, turminha! Eu adoro essa história! É, isso aconteceu há muito, muito tempo atrás! Eu estava viajando com a minha nave interestelar com propulsão a jato, procurando a casa do meu velho amigo Papai Noel! E aí, passei por cima do Polo Norte e vi umas luzes de longe! Ah, e aí eu aterrissei! Eu parei a minha nave e quando eu pousei ela, veio um grande urso polar! Parou na frente da nave e perguntou assim, O que você está fazendo aqui? Ai, eu meio assustado falei, eu vim conhecer a casa do meu velho amigo, o Papai Noel! Aquele grande urso olhou para mim assim, Ah, você foi convidado por ele? Eu olhei para ele, falei, fui grande urso polar! Ele mesmo desconfiado, me levou até a casa do Papai Noel! Quando eu cheguei lá, de longe o Papai Noel falou assim, Olá, Cabu! Vejo que já conheceu o guardião da fábrica de brinquedos, o urso polar! Ai, eu falei, conheci mesmo Papai Noel! Ele é muito grande, né? E ele protege a fábrica muito bem! Ai, e foi assim turminha, há muito e muito tempo atrás, Lá no Polo Norte, que eu conheci o guardião da fábrica de brinquedos, o urso polar! Ai, que bela história é essa, hein, ô? Quero no pé grande! Ai, 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 você é muito sabido, não é? Ah, eu quero saber se você sabe o porquê colocar uma cama elástica no Polo Norte! Ai, que legal que você gostou da minha história, meu amigo! Eu adoro histórias de Natal! Ah, mas porquê será que vão colocar uma cama elástica no Polo Norte? É, você não sabe! É, é para o urso polar! Ai, essa foi ótima! Ai, urso polar! Urso polar! Essa foi muito boa mesmo, meu amigo! É, eu sabia que você ia gostar da minha piada! Eu sou tão engraçado! Ai, 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 urso polar! Fui! Ai, como é legal! Tchau, tchau, meu amigo! Ai, turminha, esse Doutor Ratazana é uma figura mesmo! Cama elástica para o urso polar! Ai, foi muito boa! Ah, mas agora eu vou desconectar! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E um Feliz Natal! 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 E um Feliz Natal!